Mas não é possível. Ele tem mesmo que operar? Não tem outra solução, doutor? Esse tipo de cirurgia é tão delicada. É verdade. É uma cirurgia de risco. Mas é mesmo a nossa única possibilidade. A lesão dele é importante. E a fratura está comprimindo a medula. E a gente pode transferi-lo? Ele pode operar em algum outro hospital, doutor? Pode. Não há problema algum. Se ele tem plano de saúde e a família prefere operar fora, tudo bem. Mas ele tem que ser levado agora. Lívia, desculpa me meter, mas tem um hospital Santa Clara de Assis, que ele é ótimo. E a Sema, minha vizinha, ela trabalha lá, ela é médica. O marido dela é chefe de enfermagem, eu conheço também a Helena e o Diogo, que são médicos lá. Se você deixar, eu ligo agora pra eles e com certeza nos orientam a como fazer. Claro, Isabel. Se você puder me ajudar, enfim, com isso eu te agradeço. Doutor, ele vai voltar a andar? Os médicos vão trabalhar pra isso, senhora. Mas ele corre risco, sim, de ficar paraplégico. Precisa ser operado imediatamente. Ai, meu Deus. Com licença, eu vou tratar da transferência. Alô, Selma? Oi, Selma, Isabel. Oi, Selma, Isabel. E aí, meu amigo? Já sei que eu me ferrei, né? Corri na lagoa agora só se for de rodinha. Os exames mostram que você sofreu uma fratura na coluna torácica, na vértebra 12. Logo aqui. Na altura das costas. E com isso, a sua medula está sendo comprimida. Nós precisamos operar imediatamente, Renato. Pra fazer a descompressão da medula. É a única tentativa possível pra que você não fique... Pra que você não fique... Paraplégico.